Oh, hoje a noite não deixa de ser amigo Brota, 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 brota e cosmo 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 Amigo, eu tô enchei que é gostoso E ele vai tá quebrando todo o meu baile hoje Vem ser feliz na cosmo anja É a tua que manda É a tua que manda É o lugar que